Cláudio Mário Show, o melhor da noite de norte a sul do país. Um novo conceito para reviver, ver e ouvir às sextas-feiras, das 21h às 23h. Cláudio Mário Show, o melhor da noite de norte a sul do país. People from all over the world. Cláudio Mário Show, o melhor da noite de norte a sul do país. Cláudio Mário Show, o melhor da noite de norte a sul do país. Cláudio Mário Show, o melhor da noite de norte a sul do país. Cláudio Mário Show, o melhor da noite de norte a sul do país. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto